E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos com esse joguinho aqui maravilhoso, Angry Birds 2 Ó Eu já fui jogando as primeiras telas aqui, as primeiras fases Pra ver como que o jogo tava Só que eu acabei me empolgando e fui jogando Mas eu tô na cidade Nova Pork No primeiro mundo Ó Tem muita coisa pra fazer ainda, muita tela pra jogar Então vamos na fase que eu parei aqui Nível 25 já, hein? Aqui são os poderes que a gente tem, ó Mas no momento eu só tenho Do gelo O jogo tá mais Com Tem mais animação que o primeiro Então vamos começar aqui O hatch A animação dele Perfeito Pra segunda fase Deixa eu ver, ó Esse aqui é o poder, ó De gelo Mas não tem muita utilidade, não Vamos ver aqui Quase deu certo Ganhamos a carta extra Vixe, só vai faltar um ali, ó Vamos com esse aqui mesmo Cara, eu achei que ia errar, hein? Pegamos outra carta extra Ah, essa aqui é a mais 30 Tem uns ventilador ali, ó Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui É, não deu muito certo, não Não pegou pressão E agora Aê Aê, galera Três estrelas Vamos pro próximo Nível 26 Vamos analisar aqui primeiro Aê, ó Só um, hein? Vixe, o outro tá com o guarda-chuva ali, mano Aí, vai Vai, mano Ah, não acredito Que eu vou ter que usar só pra ele Aí Tem uma bomba ali Será que passa direto ali, cara? Ixi, não passou direto Conseguimos de novo, moleque 37 Vamos jogar só mais essa Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos com esse aqui pra ver Se a gente consegue derrubar todo mundo só por aqui Ah, o primeiro já foi, hein? Aqui vai ser treta Deixa eu pensar Vamos com isso aqui mesmo Aê, moleque Vixe, isso aqui vai ser foda Por causa que tem dois ventiladores Bem ali no meio, mano Até que não, eu acho É, moleque Ah, e passamos para o nível 28 E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Olha os dois vídeos aí Que estão aparecendo na tela Eu vou ficando por aqui Valeu Falou e Até a próxima Tchau 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 Tchau